Fala galerinha do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é o Renato jogando com mais um vídeo de Sky, vamos continuar do vídeo anterior Deixa eu ver onde a gente tá A gente mata um amigo aqui, pegamos o baú E a gente tem que vir para cá, tem que ir lá para baixo, para o fundo, a gente vai ter que vir para cá, passar desse limite da verdade A gente veio daqui, não, 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 não me perdi, a gente veio daqui Agora a gente vem para cá Não, 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 não A gente veio daqui Vamos juntar no alto Eita galera A gente veio aqui Eita galera Cadê o amiguinho que está curioso Cadê o amiguinho que está curioso? Tá Tá Tem que ir lá em cima agora, abrir o portão Vamos lá. Lembrando que ainda temos o Dying Light 2, vamos aproveitar o prazer de fazer mais uma vez o Dying Light agora, fizemos uma, agora vamos fazer o 2. Ah, eu vim aqui na outra vez também. A armadura Falmer é completa, só que essa aqui é leve, não é pesada. Agora eu vou dar um... Vocês vão andar com a armadura Falmer. Só de intricância. Eu vou levar essa leve, porque eu sei que eu tenho a pesada. Eu não sei se eu tenho a leve. Vou levar, porque qualquer coisa eu deixo lá guardado. A hora que precisar eu utilizo. Essa aí eu tenho. Olha lá abaixo. Vamos lá. 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 A carinha do amigo Agora para achar a missão que eu quero, eu acho que eu sei bem onde que é O cara está com um venenão É o maluco Martelovics 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 1 Mas parece que é a nossa darda O que é isso aqui? Achei essa bola Eu não sei onde que eu achei Fiz alguma missão Vários Viu? É essa bola aqui, esfera de sincronização Eu peguei com alguém, mas agora eu já posso usá-la Caraca, Black Ridge O que tem aqui? Fui na cagada, nem sabia que eu ia fazer isso Ah, é uma saída também para cá Para esse mundo maravilhoso Beleza, mas é isso aqui que eu tenho que vir mesmo Deixa eu ver só Agora que está aberto fica mais fácil Derrubei o amigo O que é isso aqui que eu quero? Retorne ao Branding Não, não é isso que eu quero não Tempo de Dibela Não, 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 não Não Retorne, investiga, salão dos mortos Tempo de Dibela Tô um vivo Não, mas pô Tu quer ver Localize o Inserve Isso é isso que eu quero Localize o Inserve Onde é que ele está? Localize o Inserve Tá aqui embaixo Não é aqui Aqui embaixo E shoulders Ah É Aqui mesmo É aqui mesmo Agora eu tenho que saber onde eles estão A gente está aqui Eu vou ver com a gente Então eu vou ver Eu vou ver Outro rua ali. Ok. Ah tá, isso aqui é para abrir todos os portões, beleza Eu vou fazer isso aqui para abrir os portões que a hora que eu precisar eu posso acessar Mas é aqui dentro que eu vou ficar mesmo O que é isso? Agora foi O que é isso gente? Não entendi Eu vou abrir a posição para acompanhar os gangsters e poder entrar e acessar esse Black Witch a hora que eu quiser Eu vou abrir a posição para acompanhar os campos Eu vou abrir a posição para acompanhar os campos Eu vou abrir a posição para acompanhar os campos Eu vou abrir a posição para acompanhar os campos Já está aberto a hora que eu quiser eu posso entrar aqui E vir por aqui Salão de vigilante Então viu, agora eu já tenho aqui Uma saída para o Black Witch Grande elevador Esse aqui é a verdade Mentira que tem gigante aqui Tem gigante aqui dentro Tem gigante aqui dentro Olha que lugar paralelo Esse aqui é uma Sky Sky nem subterrânea Vai ter alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Escrevo de Falmer Chega Estão escravos de Falmer Caraca, eles fizeram escravos Que vacilo, eles fizeram escravos Que vacilo, eles fizeram escravos Daqui tem algum bicho Que vacilo Que vacilo, eles fizeram nós Vamos e a caminha de cima É uma pena. A gente tem arma de turma que é tia! Caraca, a gente está... A gente está conhecendo tudo mesmo Tem outra palavra para falar Explorando, melhor dizendo Estamos explorando tudo mesmo Vamos ver que tem uma sala de debate Essa roupa é difícil Difícil de se achar Difícil de aparecer quando se esconde Cadê que eu acho que isso dá para ver A gente está falando Vamos lá. 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 Olha que louco. Vamos lá. 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 A curação Não pode não E não pode Que legal Não pode Apag�uburambucar Não pode Não pode Atenção Não pode Não pode Não pode Não, fare com o Lloyd, o Lloyd está aqui Vamos lá, vamos lá Vou apagar a tonela de sal. vamos lá já Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.